Mais de 5 mil profissionais de saúde vão poder ser contratados para reforçar o apoio no combate ao coronavírus no Brasil. Vamos saber os detalhes então com a repórter Luciana Colares de Holanda, ela está no Palácio do Planalto. Oi Lu, bom dia! Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Pra ser bem exata, foi autorizada a contratação de 5.158 profissionais de saúde pelo período de seis meses. São médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, de laboratório, fisioterapeutas, entre outros profissionais. Eles vão atuar em todo o país durante a pandemia e serão pagos pelo governo federal. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira e começa a valer imediatamente. E o Ministério da Saúde reforçou também o número de leitos de UTI em cinco estados. Foram habilitados mais 202 para o tratamento da Covid-19. Somando de abril até agora, são 6.344 novos leitos com repasse federal de 911 milhões de reais. Renata. Obrigada Lu, pelas suas informações. E olha, o Ministério da Saúde vai inaugurar hoje em Manaus a primeira ala exclusiva para atender indígenas com Covid-19 no estado do Amazonas. O espaço terá 53 leitos, área de espiritualização destinada aos pajés e outro lugar reservado para armação de redes nas enfermarias clínicas, respeitando a cultura de cada etnia.